E aí, bote, eu fico com a família Vamos jogar só, tchau Que eu não sou Jornalista Uou! 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 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, 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 GO! 4, GO! 3, 2, 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 GO! 4, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! 7, GO! 7, GO! 7, GO! Você tem que entender que na batalha, hoje nós é o melhor dia Então fala sua boca, volta pra casa, porque tem muito a aprender Fica tranquilo, eu matei você nessa base, você nunca conseguiu desenvolver Sempre vou desenvolvendo, você sabe, isso que eu acho e já sabe Pode ser o melhor dia, não sou o melhor MC, sou o mais esforçado Falou da minha vida, sabe que agora eu tô no plano Eu vou matar o vital do One, eu te amo Mas tá ligado, você ganhou vacilão, e você tá perdendo aqui na função Você tá perdendo o sur, é de tristeza, ele quer apelar pra uma declaração Vai tomar no seu cu, tá ligado, parceiro, você pega a vida ou sua rima descenda Se o seu ataque for, se tomou pelo menos, não me engano, tira uma aliança Tira uma aliança, e claro que eu posso fazer uma declaração Até porque você já perdeu, por isso tá feio a sua situação Até porque você sabe que agora, no cristal é você que cochila Posso fazer uma declaração, posso fazer uma carta, isso é tratado de tordevilhas Barulho pra batalha É isso família, e por ordem de quem começou Quem gostou das rimas e desempenho do Homemoro Vital Faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Homemoro do Rock Faz barulho Do Rock pela plateia, meus girados em 3, 2, 1 Do Rock pra próxima fase família Uma salva de palmas pro meu Mano Vital Diferentemente entre o Udropa Qual troca foi o campeão da cidade, meu hin моей Ele cumprir um People iniciais Altrúpa Vale começa a視 , oficina É issoowym Eita Portanto, Eu tenho dignidade